E aí galera do AulaLivre.net, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro de Biologia e vim aqui dar uma dica para vocês para o Enem. Pessoal, muito importante para o Enem, ele anda cobrando teorias evolutivas. Então a gente tem que diferenciar bastante Lamarck e Darwin. Cuidem, em nenhum momento Lamarck fala de seres mais adaptados. Lamarck fala de lei do uso e desuso. Quanto mais eu utilizo uma parte do meu corpo, mais características ela acaba desenvolvendo e aí eu passo isso para a prole. Lamarck, Darwin, os indivíduos têm formas diferentes, adaptações diferentes e o ambiente vai selecionar a melhor adaptação. Então os indivíduos mais adaptados vão ser aqueles que vão sobreviver segundo o Darwin. No Lamarck, aqueles que eram mais fortes, mais rápidos, mais inteligentes eram os que sobreviviam. Aqui no Darwin é o mais adaptado, seleção natural, lei do uso e desuso para o Lamarck. Tranquilo? Então cuidem bastante essa diferença entre um e outro. Em nenhum momento Lamarck fala sobre genes ou passagem de genes para os outros indivíduos. O Darwin fala apenas de fatores que estão relacionados com a adaptação. Então nenhum deles vai colocar a parte de genes. Isso aí é o Mendel e aí a gente forma a teoria que a gente conhece sobre evolução, que é o neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Tranquilo? Pessoal, essa então foi a nossa dica do Enem aí para a evolução. Acesse o InvestEnei lá no aulalivre.net e até a próxima. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau!